Como é que é? Você tá dizendo que se eu não ajudar você a separar o Edu da Clara, eu posso nunca mais ver o meu filho? É isso que eu entendi? Ótimo. Estou vendo que o Alck e as drogas não destruíram completamente o seu poder de raciocínio. Isso mesmo que eu falei. Você tá louca? Louca! Ou você me ajuda a separar o Edu da Clara, ou quem vai ficar louca, louca, drogada, embebedada, alcoolizada e sem seu filhinho vai ser você. Você tá me ameaçando, é isso? Tá assustada por quê? Tem que ser do meu jeito sim. Ou você me ajuda, ou eu vou ser obrigada a te pressionar. Você sabe que eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero, não sabe? Não foi difícil te embebedar, não, Mariana. Não foi nada difícil. Sai daqui, sai daqui, amiguinhas. Sai daqui! Fora daqui! Suíla, o que é isso? Olha o escândalo. Olha o escândalo. Pra um vizinho aí pegar, te botar numa ambulância e te internar não custa muito. Deixa de histeria e ouve o que eu tenho pra falar. Eu não quero ouvir nada! Põe uma coisa na tua cabeça. A única coisa que me interessa nessa cidade é o meu filho. O relacionamento do Edu com a Clara não é problema meu. Agora sai daqui. Sai daqui, amiguinhas. Sai fora daqui! Shhh! Eu não sou surda. Eu tô te dando uma chance. Uma única chance de você não ser a mais prejudicada nessa história. Mas se você não quer... Você que não quer, hein? O Edu tá chegando. Eu vou contar pro Edu que foi você que me deu bebida, que me fez passar por aquele vexame. A Clara desconfiou disso! Ela é testemunha! Desconfiou de quê? Testemunha de quê? Eu quero provas, meu bem, provas. Quem vai provar que eu te dei bebida? O Edu pode até acreditar nessa história. Mas ele vai ficar sempre com uma pulga atrás da orelha. Sempre que você, ó, pegar num copinho, ele vai falar... Ih, ela vai ter uma recaída. Ela vai ter uma recaída. Meu amor, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Sai daqui! Sai daqui, amiguinhas! Sai daqui! Leandro! Que surpresa você aqui! Eu cheguei no Mourinho próprio. Negociata é o nome exato disso. Não, seja radical, Clara. Não é negociata. Negociata sim, papai. Negócio sujo, irregular, mamata. Oh, meu Deus! O senhor sabia desde o início dessa hidrelétrica? Eu preciso dizer a você, Clara, que eu trabalho pro João Mourão. Eu trabalho para o João Mourão. Ele é meu cliente. Eu tenho sigilo profissional. Ai, eu duvido, eu duvido que o negócio de João Mourão vai trazer prejuízos a alguém. Duvido. Eu vou fazer um chá. Mas é bem típico dele. É bem típico. É a cara do João Mourão, claro. Mas é por isso que a Melinha tem a quem puxar, não é? Eu só não sei qual dos dois é pior. Tava demorada pra começar a falar mal da Melinha. Vai começar a defender sua amiguinha, tudo bem. Tá na hora de eu ir embora. Vamos, Nipi. Vamos lá, amor, que já tá tarde. Tchau, papai. Tchau, Paty. Tchau, mamãe. Tchau. Como é, filho, o chá? Fica pra outra hora. Você veio procurar a Clara ou veio ver a Bebou? Sai daqui, sai daqui, senhora. Sai daqui. Cuidado, aí a casa é do Edu. E a mulher também. Ex-mulher, eu sou ex-mulher. Louca. Ai, que ódio, que ódio. A vontade que me deu era dar na cara dela. O que aconteceu, Maria Renata? Ai, Leandro, me abraça, me abraça. Ai, tô me sentindo tão sozinha, me abraça. Eu tô aqui com você. Me ajuda, Leandro, eu tô precisando tanto de você. Ai, eu ajudo. Senta que vai, pai. Essa louca. Veio aqui e me confessou que me fez beber. Que colocou bebida alcoólica no meu suco, na festa do meu filho. Agora o Lipe, até o Lipe tá contra mim. Ai, meu Deus, e pensar que quando o Edu souber disso, ele vai querer me afastar do Lipe. Ai, vai mesmo, Mariana. Pelo que eu conheço do Edu, ele vai querer te ver longe do seu filho. Mas você é mãe. Você não pode deixar que ninguém afaste o seu filho de você. Você tem que acreditar nisso. Você é a mãe e tem todos os direitos. E tem mais. Se a briga ficar feia, se você precisar de alguma coisa, você sabe que pode contar comigo, não sabe? Né? Ai, vai. Amane-se.